O uso das redes sociais, como Facebook e Twitter, é cada vez mais comum entre a população. Na UFSM, os centros de ensino também se utilizam dessa ferramenta para um maior contato com os estudantes. No CAL, o Facebook é muito utilizado para chamar as pessoas para o site do centro. O CAL tem um site bastante independente, a gente insere bastante conteúdo lá. O uso do Facebook é mais para divulgar o assunto principal e direcionar os usuários para o site. A gente usa o Facebook e nós mantivemos o perfil como um perfil pessoal, porque as pessoas podem adicionar como amigo ou curtir como uma fanpage, porque alguém já adicionou como amigo e pode não curtir a página e perder o contato, então foi mantido. Já no centro de educação, o uso das redes sociais foi a forma encontrada para atender a todo o público do CE. O uso das redes sociais para nós foi em virtude de que o e-mail não estava dando conta de atender toda a comunidade do centro de educação. Então a gente viu que os alunos utilizavam bastante redes sociais e com isso nós conseguimos alcançar uma boa parte deles. No CAL, a gente divulga muito evento, alguma data especial, algo que vai acontecer no centro. Então varia conforme essa demanda mesmo. Não apenas para informar. As redes sociais também ajudam os centros a promover suas atividades e divulgar conteúdos para um maior número de pessoas. A maioria dos centros tem uma frequência constante de atualizações das redes sociais e utiliza para a postagem de notícias e eventos. Em alguns deles, como no Centro de Ciências da Saúde, até dicas de saúde a página disponibiliza. O CCS valoriza bastante esse espaço virtual, porque desde 2011 nós viemos implementando essa ideia de uma interação mais próxima, principalmente com os estudantes e para isso nós revitalizamos o site do CCS e também criamos uma conta do Facebook, um perfil na verdade, com a finalidade de depois desse perfil virar uma fanpage ou uma própria página dentro do Facebook. Então o Facebook é o carro-chefe dessas redes sociais. E o Twitter nós utilizamos também, mas mais como uma ferramenta para ser, digamos, utilizada em épocas de jogos ou de outros eventos que o CCS organiza. Então a Copa CCS, por exemplo, a gente sempre procura fazer uma cobertura via Twitter. Compartilhar algumas informações sobre saúde, selecionadas a partir da nossa assessoria de comunicação, também colocar eventos, notícias também que saem na UFSM e também no nosso site, justamente para dar vazão a essas informações que às vezes ficam muito restritas dentro dos sites. Então pela rede social nós conseguimos atingir um número maior de leitores. No Centro de Ciências Sociais e Humanas, uma pesquisa mostrou que o Facebook era a rede social mais usada. Isso acabou aderindo à página a rotina da assessoria. A gente observou que atualmente as pessoas utilizam bastante as redes sociais, já faz parte do dia a dia. E foi feita uma pesquisa também com o público que mostrou que o Facebook era o mais utilizado. Até nós tínhamos uma página no Orkut e a gente não utiliza mais. Então é uma forma rápida de comunicação e mais eficiente porque a gente compartilha a informação com um grande número de pessoas que ainda podem retransmitir essas informações para os seus contatos, da mesma forma também que a gente se atualiza através da linha. Atualmente a gente tem um perfil no Facebook e no Twitter e a gente divulga os eventos, notícias sobre o centro diariamente e conforme a demanda. No Centro de Tecnologia, o Facebook é muito utilizado como meio de aproximar as diferentes áreas que compõem o centro. Nós utilizamos para veicular informações para os alunos de campanhas que nós estamos promovendo e notícias em gerais. Em geral, são coisas assim. São vagas de estágio, cursos a serem disponibilizados. E nós até tentamos, porque a gente usa o Facebook para aproximar mesmo o aluno. Porque aqui no CT a gente tem um grande problema dos cursos serem muito descentralizados, entende? Então são subunidades. Nós temos a comunicação social. Aqui não são as engenharias, então cada curso é separado. Então é como se cada secretaria fosse um centro e eles não se relacionam muito bem. E os alunos também, eles passam isso para os alunos. Então nós queríamos um local que nós poderíamos passar informações para os alunos, sendo que não fossem os murais, porque os murais são muito utilizados também. A grande maioria dos centros é composta por bolsistas que atuam na área da assessoria. Eles são os responsáveis pelas postagens de conteúdos nas redes sociais. E alguns também realizam a cadeira de assessoria durante o curso de relações públicas. Foi bom a assessoria porque nós tivemos uma ligação muito direta com a direção. E eu acho que isso que falta aos outros centros, às outras assessorias. Porque no caso da assessoria, digamos, de outro centro, ela vai responder para a responsável do setor. Como nós não temos, a gente responde diretamente para a direção. Então muitos dos trabalhos que a gente realizou foi com a aval da direção. E a gente conseguiu a aprovação mais por esse contato mesmo. Através da cadeira de assessoria de comunicação de relações públicas, a gente, eu e alguns colegas, a gente desenvolveu diversas atividades. Desde a atividade de sustentação básica do profissional de relações públicas, até campanhas no Natal Solidário do CCS, foi uma das campanhas que a gente realizou. A gente também tem a campanha de racionalização de energia elétrica, que foi outra campanha que a gente trabalhou todo o ano de 2012, dentro da disciplina da assessoria. Outra atividade também que a gente fez no ano de 2012, que a gente realizou, e a gente dá continuidade, que é sobre as redes sociais. A atualização do site, do Facebook e Twitter. Nós organizamos várias campanhas, foi quando eu fiz assessoria aqui no CTEI, que nós criamos a página do Facebook e organizamos o site. O CTEI tinha um site antigo, mas ele não era difícil a atualização, porque era uma empresa terceirizada, e a gente não conseguia atualizar ele sempre quando precisávamos. Então, acabou ficando complicado o acesso às informações pelos alunos. Então, a gente recebeu várias reclamações de professores e alunos, até funcionários, pela dificuldade ao acesso do site. Então, nós bolamos uma campanha também para os diretores daqui do centro, para a formulação de um novo site. Para todos os envolvidos com assessoria, o Facebook é a forma mais eficiente de atingir os acadêmicos, uma vez que eles passam um bom tempo conectados às redes sociais. Eu acredito que seja uma tendência, né, que as pessoas acompanhem mais facilmente pela rede social. Então, por isso, a gente linka, puxa as pessoas para o site através do Facebook. Vocês acham que está sendo eficiente esse jeito de vocês fazerem isso? Eu acredito que sim. No Facebook, a gente percebe pelas curtidas, pelas visualizações, que é como quando tu entra como o dono da página, tu pode ter esse acesso, e também pelas visitas ao site. Música 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 Música